E aí a fruta de ponte, samba, trabalha pelo gaiano, para cá, Caetão, Rio de Janeiro. E aí a fruta que eu mais gostava, dessa fruta já não há. Tem o laranja, banana, tem o maçã, camucá, ioiô. Comprando a sua baiana, com a você que quer comprar. E aí a fruta de ponte, samba, e aí a fruta de ponte, samba, e aí a fruta de ponte, samba, e aí a fruta que eu mais gostava, dessa fruta já não há. E aí a fruta que eu mais gostava, dessa fruta já não há. E aí a fruta de ponte, samba, e aí a fruta de ponte, samba, e aí a fruta de ponte, samba, e aí a fruta que eu mais gostava, dessa fruta já não há. E a fruta que eu mais gostava dessa fruta já não há É sempre assim como vê, só se pede o que não há É o que a gente quer pedir, não há quem queira comprar E aí a fruta de fome, sai sangue, ai do Pará E aí a fruta de fome, sai sangue, ai do Pará E a fruta que eu mais gostava dessa fruta já não há E aí a fruta que eu mais gostava dessa fruta já não há E aí a fruta de fome, sai sangue, ai do Pará E aí a fruta de fome, sai sangue, ai do Pará E aí a fruta que eu mais gostava dessa fruta já não há E aí a fruta que eu mais gostava dessa fruta já não há E aí a fruta que eu mais gostava dessa fruta já não há E aí a fruta de fome, sai sangue, ai do Pará E aí a fruta de fome, sai sangue, ai do Pará E aí a fruta que eu mais gostava dessa fruta já não há E aí a fruta que eu mais gostava dessa fruta já não há E aí a fruta que eu mais gostava dessa fruta já não há